Boa noite, o meu nome é Vanessa e eu sou responsável pela pasta da cultura aqui do nosso município. O nosso município foi contemplado com o projeto Cinema na Praça, que há alguns anos vem visitando e proporcionando noites maravilhosas por onde passa. Hoje o nosso município tem a honra em receber-nos. Espero resultado do trabalho da Secretaria de Educação, Divisão de Cultura, Prefeitura Municipal e em parceria com o governo.